Anitta continua dando o que falar com as suas declarações, e desta vez, ela contou que já fez sexo com mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Ao programa argentino Podemos Hablar, ela disse que estava bêbada, mas a sensação foi a melhor possível. Essas e as demais revelações polêmicas você confere no vídeo a seguir. Estou em choque. Por que perguntaste se o que ele escutava depois de Deus? Está muito bem. Tem muita gente que o fez e depois não gostava, por exemplo, porque disse que é difícil. Dois mulheres e um homem? Dois mulheres e um homem. Que pregunte. Hay mais perguntas, temos que perguntar, se sente inhibido por sua mulher. O que acontece, por exemplo, agora, estuvo bem, mas dava medo de ficar meio namorados os três ou não? Não, porque estava borracha, já foi, fiz mais de uma vez e sempre passe bem. Claro. Sim, sempre passei rico, foi bem. Bem, bem, perfecto. É porque se tu confias na pessoa, que eu estava com o meu novio na época, na época era meu novio. Se está com uma pessoa que tu confias, não passa nada mal. Para que no final seja bom para todos, tem que ter umas reglas. Se tu tens uma relação com uma das pessoas, tem que haver umas reglas. Claro, que o outro seja um convidado e tchau. Não podem falar sem voz. Não, não sei. Depende da pareja, se tem que conversar com a tua pareja para ver se o que a ele gosta, o que não gosta, o que pode aburrir, o que pode não aburrir. E a mim também. E se tem tudo muito claro de as reglas, de o que importa, o que importa. Eu digo manual. A partir do mesmo. O que vocês acharam das declarações da cantora Anitta? Coloque aí nos comentários. Deixe aquele like e se inscreva no canal. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.